A terapia ocupacional é a área da saúde que estuda e desenvolve prevenções e tratamentos para pessoas que possuem alterações cognitivas ou psicomotoras causadas por acidentes traumáticos, doenças ou distúrbios genéticos. A principal vantagem de obter o tratamento com um profissional é garantir a autonomia e a independência, a reabilitação dos movimentos, a preparação para o retorno às atividades cotidianas e a contribuição para o bem-estar são outros benefícios que revelam a importância da terapia ocupacional. A terapia ocupacional é uma área de graduação. As pessoas às vezes confundem, acham que é uma extensão da fisioterapia ou da psicologia, mas não, é uma graduação. E a gente trabalha com as ocupações humanas, então o desempenho ocupacional. Se por algum motivo a pessoa não consegue mais desempenhar o seu papel ocupacional, ele precisa de um terapeuta ocupacional. Então, assim, seja um motivo cognitivo, motor ou sensorial, e a pessoa não consegue mais desenvolver as suas ocupações diárias, tomar banho, se vestir, escovar os dentes, ir para a escola e executar o que é pedido na escola, com recorte, a escrita, essa pessoa precisa do trabalho da terapia ocupacional. Geralmente, quem precisa desse tratamento é porque sofreu algum acidente, alguma coisa desse tipo? Existem os casos das pessoas que sofreram um acidente, então, ou um traumatismo craniano, ou então as pessoas que tiveram um AVC e precisam reabilitar as suas funções, porque perderam a autonomia e a independência, mas também existem as crianças que nasceram com alguma síndrome, ou que tem algum transtorno de desenvolvimento, e também, seja por um motivo sensorial, ou motor, não consegue mais desempenhar, não consegue aprender a realizar aquela função com autonomia e independência. Geralmente, você trata mais crianças, né? Como que o pai pode identificar que uma criança está com algum problema ali? Isso. Aqui na Integral, a gente trabalha mais, né? Nosso público maior são crianças que têm um transtorno de desenvolvimento, e os pais podem se atentar, assim, às fases de desenvolvimento mesmo. Então, a criança que não está engatinhando ainda, que não senta, a criança que tem uma dificuldade de pular, aquela criança que parece em casa desastrada, desajeitada, Então, ela pode ter um problema sensorial, uma dificuldade sensorial, e aí, por isso, ela acaba parecendo mais desastrada, desajeitada, tromba, bate nas coisas. A criança que tem uma dificuldade na escola com a escrita, com o recorte, então, os pais podem se atentar a esses detalhes, né? Ou a criança que ainda não consegue amarrar o cadarço, fechar botões, zíper, os pais podem se atentar e procurar a terapia ocupacional. Geralmente, você usa esses equipamentos que estão aqui no fundo, né? Como que funciona para você utilizar esses equipamentos no tratamento? Isso aqui, eu tenho a certificação internacional em integração sensorial. Então, eu trabalho dentro dessa abordagem, né? Que ela é uma teoria da neurociência, né? E a gente utiliza esses equipamentos para promover os estímulos adequados para a criança, então, integrar esses estímulos sensoriais, porque a gente entende que as informações sensoriais, elas são base para o nosso desenvolvimento. Então, a criança precisa desses estímulos sensoriais sendo processados corretamente no cérebro para que elas consigam desempenhar as ações motoras e cognitivas. Então, vale o pai ou o responsável que verificar alguma coisa, que a criança está com algum problema, passar por uma avaliação? Isso, vale a pena. Aí, os pais podem entrar em contato aqui na Integrar, pode ser direto comigo, né? Com a Rayane, e a gente marca uma avaliação.